Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Carlos Marighella e o trabalho político nas Forças Armadas. Antes de começar propriamente o vídeo de hoje do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental pra gente continuar esse trabalho. Note, eu relutei muito em gravar esse vídeo, porque tem um espécime no Twitter que é o Jovem Emocionado, né? Recentemente, um camarada do PCB, que é policial no Espírito Santo, ele tá sofrendo uma perseguição política brutal, e aí soltamos uma nota de solidariedade ao camarada e começaram a debater Ah, que absurdo, solidariedade! O cara é policial e a polícia mata. Você veja, a polícia mata, a polícia no Brasil é violência, a polícia é racista, tudo isso. O que não nega que a gente tem alguns poucos policiais que são, sim, de esquerda, alguns são, inclusive, comunistas, alguns são organizados e são perseguidos da polícia, tá ligado? E aí começaram um debate muito feioso, que é dizendo que a gente é reformista, traidor de classe, não sei o quê, porque tem alguns policiais e alguns militares. Veja, a gente tem a história de PCB, desde guarda municipal até policial militar, polícia rodoviária federal e por aí vai. E aí eu quero fazer um debate com vocês, veja, e fazer um debate com muito cuidado, porque tem várias coisas que não pode falar, porque eu não quero ser preso, né? Eu não quero facilitar o trabalho da BIM. Mas vamos lá. Então, gente, até 1840, a maioria dos exércitos nacionais, especialmente nos estados europeus, tinha um nível de armamento muito baixo em que qualquer levante popular que tivesse o mínimo de rifles, de baionetas, você tinha uma força militar muito parecida com os exércitos regulares, né? O nível técnico de armamento dos exércitos era muito baixo. De 1840 em diante, com a popularização da metralhadora, depois dos blindados e por aí vai, a distância entre possíveis braços armados dos partidos populares, revolucionários, da classe trabalhadora e os exércitos do Estado burguês cresceu e muito. É por isso que Engels, no final da vida, lança aquele famoso texto, né, dizendo que a era da luta de barricadas acabou. Veja, não é um texto de Engels dizendo que vamos ser reformista. Isso é uma interpretação equivocada. Inclusive, o texto do Engels foi adulterado pela socialdemocracia alemã, teve várias mudanças. Uma versão original do texto, sem as adulterações que foram feitas, né, que é o prefácio à luta de classes na França, está no livro Escritos Militares do Engels, que está aparecendo aqui, publicado pela Baioneta, organizado pelo Euclides Vasconcelos. Mas a questão central do Engels era o Engels dizendo assim, ó, bicho, não dá pra ir num confronto de peito aberto entre o proletariado armado e o exército burguês, porque a superioridade técnica militar do Estado burguês é muito maior. Isso é meio óbvio. Gente, qualquer unidade de elite da polícia, por exemplo, vai ser muito melhor treinada e armada do que qualquer guerrilla que surgir no Brasil hoje. É isso, sabe? É isso. Ou simples e objetivamente. Inclusive, até o dito crime organizado, que na real é bem pouco organizado, que está bem armado, tem fuzil e não sei o quê, e por aí vai, basta eu colocar uma unidade de elite da polícia para invadir uma favela que os caras não aguentam. Tá ligado? Não tem capacidade de confronto bélico num frente a frente. Isso significa que é impossível vencer as forças repressivas do Estado burguês. Não. Isso significa que é indispensável fazer com que o enfrentamento não seja um enfrentamento técnico-militar, mas seja cada vez mais um enfrentamento político-militar. Ou seja, dentre outras coisas, só dois exemplos. A questão é muito mais ampla, mas só dois exemplos. Criar uma situação política, um movimento de massas tão amplo, que, por exemplo, a burguesia não tenha capacidade de usar toda a sua força repressiva, que a impopularidade da repressão seja tão grande, que não seja possível o exército, por exemplo, usar todo o seu poder de fogo contra o movimento de massas e, atenção, fracionar, quebrar, paralisar ramos do aparelho repressivo burguês. Gente, de 1917 até hoje, nenhuma revolução foi vitoriosa sem, no processo de luta pelo poder, conquistar setores das forças armadas do Estado burguês e ou paralisar vários setores do aparato repressivo do Estado. Vocês lembram que na Revolução de 1917 eram os sovietes, de soldados, operários e camponeses. Gente, vários soldados do exército quizarista foram conquistados para a revolução, para a tomada do poder. Vários marinheiros, vários soldados. Vocês sabem que durante a Revolução Chinesa vários ramos do exército do Xangai-shek, do Comitang do Partido Nacionalista simplesmente começaram a desertar em massa e alguns deles passaram para o lado do Partido Comunista. Algo semelhante aconteceu no Vietnã. Inclusive no Vietnã, quando a resistência era contra a França, se criou um clima político do ponto de vista nacional, francês e mundial em que o exército francês passou a ser cada vez mais desmoralizado e ter sua capacidade de recrutamento reduzida, imagem de manobra. Isso depois também aconteceu com os Estados Unidos. Vocês lembram das campanhas em massa de movimentos pela paz contra o recrutamento de soldados para a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos assumiu o lugar da França. Isso é parte de movimentos de quebrar o exército burguês, quebrar sua capacidade de ação, sua unidade, paralisar ramos. Na Revolução Cubana também, vários elementos do Exército Nacional de Batista desertaram e passaram para o lado da Revolução. Na Yugoslávia teve um processo parecido e por aí vai. Veja, não existe na história uma revolução vitoriosa sem a quebra desse aparelho burguês. Veja, essa quebra desse aparelho burguês não se dá de um lado um exército proletário, pá, puro sangue, e do outro lado o exército burguês. Porque, gente, do ponto de vista técnico-militar não tem como a gente ganhar, porque por motivos óbvios, porra, o exército burguês vai ser melhor treinado, tem mais experiência de comando, de combate, de campo, e vai estar melhor equipado. Então, o que garante a superioridade é o elemento político. O exército dos Estados Unidos era melhor equipado que o exército do Vietnã. O que garantiu a vitória foi uma superioridade do ponto de vista político-militar e não técnico-militar. Isso significa que todo partido revolucionário, os que conquistaram o poder e os que lutam até hoje para conquistar o poder, tem trabalho político nas forças repressivas, gente. Isso é pão comido. Inclusive, é até meio triste estar falando isso num vídeo, sabe? É meio óbvio, se o Brasil tem mais 300 mil policiais, a gente tem que ter trabalho político na polícia. Ah, Junis, você acha que vai conquistar a polícia, que a polícia vai virar de esquerda? Não, ninguém falou isso, deixa eu ser desonesto, sabe? É isso, a maioria da polícia não vai virar comunista, vai ser sempre uma minoria, só que é fundamental que essa minoria é no exército, na polícia, na guarda municipal é mais fácil, na guarda municipal e na polícia civil, tem uma configuração diferente, mas no exército, na polícia militar, na PF, na polícia federal e por aí vai, se criam focos de trabalho político, de recrutamento, de tensão, para em momentos de acirramento da luta de classes, setores do aparato repressivo do Estado passarem para as forças populares e ou ficarem paralisados, reduzir a capacidade de ação, não cumprirem ordens de repressão ou não cumprirem com todo entusiasmo, vazarem informações, fazerem boicotes, vazarem filmagens e por aí vai. Porra, velho, isso é o básico de qualquer estratégia política militar revolucionária. Isso foi tentado, inclusive, até nas revoluções que foram derrotadas. Por exemplo, no Chile, o Mir, o Movimento de Esquerda Revolucionária, tinha um trabalho político muito forte nas Forças Armadas e vários militares foram perseguidos com a ditadura do Pinochet, militares nacionalistas, democráticos, comunistas. No Brasil, o PCB também tinha trabalho político entre os militares. Tanto foi assim que mais de 7 mil militares foram perseguidos. Tem um documentário Militares pela Democracia que mostra os militares que foram expurgados durante o golpe de 64 e a ditadura empresarial militar. E aí, veja, gente, isso é tão óbvio, mas tão óbvio que um conhecido revolucionário, um cara que pegou em armas, um cara que organizou guerrilha, que a Carlos Marighella defendia, gente, durante a ditadura, trabalho político nas Forças Armadas. Vamos lá pegar o que Marighella dizia. Veja, num texto de 1966, portanto, dois anos depois do golpe já, o Marighella dizia, na página 192, o inadmissível é seguirmos a reboque do atual processo político e nós estabelecemos as premissas que colocarão a iniciativa política em nossas mãos e nas mãos das massas. Essas premissas exigem um persistente trabalho nas empresas industriais, a prioridade para o trabalho no campo, a alicerce da aliança operária camponesa, o trabalho nas forças militares, o trabalho entre os intelectuais. Para o Marighella, o trabalho no campo para fundamentar a aliança operária camponesa, o trabalho nas empresas industriais, conquistado o movimento operário do sindicalismo, o trabalho nas forças militares e nos intelectuais era fundamental. Isso é óbvio, gente. Operário, camponês, intelectual, militar. Aí você fala, mas Jones, como é que se faz trabalho político nos quartéis durante a ditadura? Veja, o Marighella não era inocente, o Marighella não era criança, o Marighella não era o menino. Ele, melhor que ninguém, sabia de todas as dificuldades políticas disso. Políticas organizativas de segurança pessoal. Mas ele entendia que a despeito do clima de fechamento político que estava colocado, não dá para você ganhar frente a frente o Estado burguês, você tem que fracionar a força do Estado burguês. Em outro momento, o Marighella fala de novo, veja, na página 194, Marighella fala, duas vezes inclusive, a força do proletariado reside no seu trabalho ideológico e político nas empresas industriais, entre os camponeses, as forças militares, os intelectuais, estudantes e mulheres, entre a juventude e principalmente entre as camadas médias nos grandes centros urbanos. Mais abaixo, na mesma página 194, Marighella diz, para que a força do proletariado seja utilizada de modo correto, deve haver uma combinação de trabalho nas empresas industriais com trabalho no campo e entre as forças militares. Em seguida, mais uma vez, no começo da página 195, o Marighella fala de novo, no que se refere às forças militares, é impossível obter qualquer êxito entre elas se o trabalho no seu interior estiver sobre a influência da ideologia burguesa ou do nacionalismo revolucionário, em vez de estar sobre a influência da ideologia do proletariado. Ou seja, nesse artigo, que como eu falei em outro vídeo, é um dos artigos mais importantes do Marighella, um dos mais sistemáticos, esse é a crise brasileira, o Marighella está o tempo todo debatendo a estratégia da revolução brasileira, do enfrentamento da ditadura, para o Marighella não faz sentido nenhum abandonar a perspectiva de trabalho militar. O PCB tinha um trabalho militar no pré-golpe e o trabalho militar inclusive que deu resultado e ele foi mal utilizado, mas como eu já falei, mais de sete mil militares foram perseguidos no pós-golpe justamente porque não se alinharam aos golpistas, ou seja, teve um resultado político aí. E o Marighella defendia continuar esse trabalho político. Então veja, você, meu querido jovem na internet, que é mal intencionado e você que é bem intencionado, veja, sempre me perguntam essa questão de policial antifascista, se existe policial antifascista. Gente, eu não brigo por nome, eu nem acho policial antifascista bom o nome, viu? Minha opinião pessoal, eu acho que polícia cidadã, polícia democrática seria muito melhor, mas veja, eu não brigo por nome, pode chamar de elemento gama, pode chamar de alfa, pode chamar de beta, pode chamar de o que for. O x da questão é que não existe trabalho político revolucionário, estratégia revolucionária, sem trabalho político no seio do aparelho repressivo do Estado. É papel de toda e qualquer organização revolucionária definir, isso sem debater publicamente e evidentemente, metas de crescimento nos órgãos repressivos do Estado. Daqui a dez anos, qual é o nível de força que a gente vai ter na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Guarda Municipal, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Percebe? E isso por uma série de questões. Gente, é muito interessante, né, porra, todo mundo lê Foucault no Brasil, todo mundo gosta de Foucault, mas a galera fala que poder saber meio que dá boca pra fora, né, enfim. Gente, veja, se a gente não tem, por exemplo, trabalho político, sei lá, no Exército e não tem gente lá dentro pra garantir o fluxo de informações para as organizações revolucionárias, a gente simplesmente não tem como saber hoje o que, por exemplo, os altos comandos do Exército e até o próprio clima político dentro dos quartéis estão colocados em termos de ação política na conjuntura imediata. Então, por exemplo, os generais hoje da Ativa pensam em uma ruptura institucional a depender do resultado das eleições de 2023? Você só sabe disso se você tiver um general lá dentro. Sabe? É isso. E vamos imaginar se os generais estiverem pensando em uma ruptura institucional e isso estivesse sendo debatido. Se a gente tiver gente dentro dos quartéis pra estar já debatendo, fazendo trabalho político contra o apoio dos soldados ao golpe, é claro que existe hierarquia, comando e tal, mas se a gente já estiver fazendo trabalho político meio que contra, pra fazer esse trabalho político a gente precisa de gente no quartel. Vai ficar o quê? De fora do quartel dizendo o que os milicos têm que fazer? assim, do ponto de vista sociológico, isso não funciona muito, viu? Milico tende a ouvir outro milico e respeitar a cadeia de comando, que é um problema. É fundamental estabelecer-se uma ruptura da cadeia de comando da comunicação como parte do processo político, né? De radicalização da luta de clausos. Então, veja, é um pouco assustador as pessoas acharem que ser revolucionário é defender que não se pode ter nenhum tipo de trabalho político num aparelho repressivo do Estado. Gente, é muito gostoso trabalhar com assistente social, trabalhar com professor e por aí vai. Agora, veja, não se faz revolução só com assistente social. Inclusive, o nome do soviete na Rússia não era soviete de assistente social ou operário e camponês, né? Era sovietes soldados, operários e camponeses. Quem debate a sério uma estratégia revolucionária sabe que não se faz estratégia revolucionária sem pensar em meios políticos para quebrar a undade de ação e paralisar o Estado burguês em caso, por exemplo, de uma ofensiva reacionária. Atenção, Abim, eu não estou falando em quebrar a undade do Exército, não estou falando nada disso, hein? Estou falando em caso de uma ofensiva burguesa, em caso de uma ofensiva reacionária, em caso de um golpe de Estado. Não se para isso sem um trabalho político dentro desse aparelho repressivo do Estado burguês. Simples e objetivamente. Então, veja, você, meu amigo na internet, veja, eu entendo seu sentimento de algerizar a polícia, por exemplo. Eu tenho um asco também à polícia. Eu tive vários amigos que foram assassinados. Eu já apanhei da polícia na rua, né? Eu sei disso. Agora, veja, as minhas experiências individuais de vida, o medo que eu tenho na polícia até hoje na rua, quando eu estou andando, eu vejo uma sirene de uma polícia, de uma viatura e tal, eu tenho medo de apanhar, de ser morto, de alguma coisa, não me fazem deixar de pensar racionalmente a estratégia política. Então, veja, eu defendo racionalmente que a gente tem que fazer, sim, trabalho político no aparelho repressivo do Estado. Isso não entra em contradição com a minha subjetividade enquanto um homem negro da periferia de Recife, que já sofreu várias e várias casos de violência policial e que conhece a polícia bem de perto. Inclusive, eu dei aula na escola da polícia militar, né? Então, se tem alguém que conhece a polícia de perto, sou eu, além de ter treinado artes marciais e musculação com vários policiais, inclusive treinar até hoje, fazer academia até hoje com vários policiais. Então, sei muito bem por experiência de vida, por estudo também, qual é a configuração do exército, da polícia e por aí vai, mas é uma questão de tática e de estratégia. Então, tudo bem, você pode se incomodar com os policiais antifascistas, você pode, você pode falar daquele, como é que é o nome daquela sigla? Ajuda os universitários. Eu nem xinguei Cauê hoje, vou pedir a gente Cauê, o nome daquela sigla é Acabe, Acabe, que é por... Como é que é o nome? Acabe. Acabe, pronto, esse bagulho aí, porco e não sei o que, policial é porco. O bagulho não, suave, zero problema, sabe por foda-se. É isso, eu também xingo, polícia e tal, suave. O que eu quero saber é o seguinte, é possível do ponto de vista técnico, militar, bater de frente com o Estado burguês no seu conjunto, ele unido, sem rupturas, sem quebra de cadeia de comando? Não. Se não é possível, o que a gente precisa fazer? Trabalho político dentro das forças repressivas. Esse trabalho político não pode ser tema de debate no Twitter, viu gente? Ah não, a gente tem que ir pro exército, tem que botar a molecada pra ir se inscrever nos quartais. Não, isso não se debate no Twitter, isso não se debate no Facebook. E na real, inclusive, isso nem é tema pra ficar se debatendo em texto e em vídeo. Inclusive, esse é o último vídeo que eu gravo sobre o tema, viu? Nunca mais eu volto a falar disso. Então veja, se você quer de verdade a evolução brasileira, se você quer de verdade a conquista do poder, você tem que pensar concretamente em várias questões, em reconstruir um movimento sinical, em criar um poderoso aparatos de agitação e propaganda, em fortalecer o movimento de massas, em estimular e crescer e apoiar cada vez mais os movimentos camponeses de luta pela terra, em chegar junto e fortalecer as articulações dos povos originários, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, dos povos das florestas, mas você precisa também pensar concretamente no trabalho político dentro do aparato repressivo do Estado. Porque, repito, só com professor e assistente social não se faz revolução. E aí, quem está falando isso não acreditem em Jones Manuel, acreditem em Carlos Marighella, que compreendia tão bem essa questão que durante a ditadura estava falando em fazer trabalho político nas forças militares. E veja, gente, Marighella, quando escreveu isso, já tinha amigos torturados, presos, mortos. O próprio Marighella, inclusive, foi torturado pelas forças militares no governo Vargas, passou anos preso. Governo Vargas. Então, ele também tinha experiências pessoais traumáticas com as forças repressivas. Ele não deixava de compreender que do ponto de vista estratégico, porra, tem que fracionar a merda do aparelho do Estado. O Rui Mauro Marino, inclusive, no Reformismo e Contra a Revolução e Ensaios sobre o Chile, também debate isso. Está aparecendo aqui o livro Reformismo e Contra a Revolução e Ensaios sobre o Chile. Então, veja, aliás, bicho, você pega a Lênin, você pega a Mao Zedong, você pega a Rochimie, você pega a Rui Mauro Marini, você pega a Che Guevara, você pega a Fidel, sabe? Todos os grandes líderes revolucionários que, inclusive, dirigiram braços armados do proletariado vão falar disso. Então, veja, é um bagulho meio óbvio, tá ligado? É isso. É um negócio fundamental. não briguem por nomes, briguem por uma estratégia revolucionária e pensem concretamente, gente, nos desafios da Revolução Brasileira. Porque, veja, ser revolucionário não é uma questão estética. Ser revolucionário não é uma questão de identidade, não é uma questão identitarista. Ser revolucionário é defender um programa revolucionário e tomar concretamente os passos fazer as ações políticas e as ações organizativas que vão dar consequência a esse programa revolucionário. Ser revolucionário é pensar e atuar concretamente pela revolução. Então, pode parecer muito revolucionário chegar e descer o pau no PSOL não que o PSOL seja um partido revolucionário, não tô nem entrando nesse mérito, mas, veja, pode parecer muito revolucionário chegar e meter o pau no PSOL porque o PSOL tem um policial que é do PSOL. Ah, não, mas o PCB tem um policial lá em Alagoas tem um policial tem um policial rodoviário federal que é do PCB na Paraíba não sei o que não, tudo bem massa, velho muito radical muito revolucionário mas eu quero saber o seguinte como é que você vai enfrentar unido com unidade de comando com unidade de ação 300 mil soldados do exército e quase 400 mil PMs é isso? É na troca de bala mesmo? Peito a peito? Acho que dá pra ganhar? Saber! É isso! Eu acho que a gente tem que parar de brincar de revolução deixar que a revolução é videogame e pensar concretamente como leninistas como marxistas leninistas se é que você é marxista leninista se não você pode continuar achando que a vida é um videogame um free fire seja feliz e siga seu caminho é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho curtir compartilhar divulgar esse vídeo porra ler o texto do Marighella que eu comentei aqui que tá no livro chamamento ao povo brasileiro que eu já comentei no vídeo anterior olhar as camisas da bolivariana os cursos da classe esquerda e tudo isso que vocês já sabem um beijo e até a próxima é isso que vocês já sabem é isso que vocês já sabem